Música Minha é Pepeu Gomes e cara a mente Lá vem você com essa mania E só querer que eu acredite No seu papo, que disse, me disse Conversa, piada, caretice Mas nada Chega de palavras Eu já lhe aturei em debazia Você insiste, é teimosia Mas nada Chega de palavras Não quero ouvir mais nada Lá vem você com essa mania E só querer que eu acredite No seu papo, que disse, me disse Conversa, piada, caretice Mas nada Chega de palavras Eu já lhe aturei em debazia Você insiste, é teimosia Mas nada Não quero ouvir mais nada Chega de palavras Chega de palavras Teimosia Temo um dia Teimosia 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 Tem mais tempo? Tem mais tempo? Acabou? Teimosia Tudo show livre Olá pessoal, aqui é Ivo Meirelles E eu acabei de fazer um som bacana Aqui no EstudioShowLivre.com Se você quiser ouvir Baixar e distribuir por aí Espalhar, vá em qualquer Plataforma digital Tá no Youtube também, tá no Facebook Manda abraço, Estudio Show Livre, Meirelles Eu vou com o meu aqui, tá? Beijo